O presidente da Bolívia, Evo Morales, foi recebido nesta sexta-feira pelo Papa Francisco e ganhou de presente três livros sobre os benefícios da Folha da Coca. Os dois conversaram por quase meia hora na Biblioteca do Palácio Apostólico do Vaticano. O pontífice deu o medalhão de São Martinho de Tur e a recente exortação sobre a família, a alegria do amor ao líder boliviano, que recebeu também o exemplar de O Nome de Deus é Misericórdia, o primeiro livro do Papa Francisco publicado em fevereiro. Morales aproveitou a ocasião para dar de presente um busto de madeira do líder indígena Tupac Catari e também entregar uma carta da Central Operária Boliviana e da Coordenadora Nacional pela Mudança sobre as últimas manifestações da Igreja Católica em seu país. O presidente participa neste sábado de uma conferência organizada pelo presidente da Pontífice Academia das Ciências Sociais, o argentino Marcelo Sanches Sorondo, para comemorar os 25 anos da encíclica Centésimos Anos de João Paulo II. Obrigado. Obrigado. Obrigado.